Fala aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Rafa X Milk aqui. No vídeo de hoje vou testar aí nosso amigão, o Homem Absorvente, no PVP com o CTP da regeneração. Mas não só isso, tá? Eu tive sorte aí no vídeo anterior e consegui o artefato dele de 5 estrelas, o que me chamou a atenção aí, né? E dá aí mais recuperação de vida, ele sendo um personagem aí que tem recuperação de vida basicamente aí em todas as habilidades, somando ao fato de que ele tem mais um monte de passiva defensiva, né? Voltada para o PVP, como até mesmo refletir dano, né? Ele tem aqui também no uniforme, quer ver aqui? Ele tem mais coisa também, tudo baseado no PVP, mais HP. Então ele é o cara do PVP e é agora que a gente vai testar ele aí na batalha temporal, mas primeiro eu peço, deixa o like no vídeo e se inscreva no canal para mais conteúdo, beleza? Bem, é o seguinte, montei um time aqui bem parecido com o do Hulk, tá? Vou fazer o mesmo teste que eu fiz com o Hulk aí. Vocês estão vendo ali, né? 9 de 10, né? Ou seja, eu já joguei uma, é porque eu precisava de uma vitória para garantir meus cristais aí das missões diárias e eu... Para falar a verdade, eu não tenho muita confiança nesse cara não, porque como todo mundo sabe aí, né? O PVP está muito estacado de personagem tunado, né? E já começamos daquele jeito, né? Dois energia ali, mais o Thanos, né? Já... Vamos lá? O pessoal pergunta também, Rafa, por que você deixa no manual, né? Eu faço todo o teste no manual. É porque é legal ver os robôs brigarem aí, né? Olha, vai! Olha a recuperação de vida! Ah, mano, mas é bem tank, né? Aguentou aí bem, né, o Thanos, né? Porque eu gosto de ver os robôs brigarem. E também, se o personagem vai bem no automático, no manual, então, o cara vira o deus da batalha temporal, né? Quem lembra do Thanos aí quando lançou, né? Muita gente aí fez teste no automático, e olha aí, ó. No manual, quem joga ele no manual aí é praticamente invencible. Vamos lá? Esse daqui já seria um time melhor de lutar, que já tem um Hulk também, né? Mas primeiro temos que passar pela paredona roxa aí, né, mano? Nossa, esse quarto habilidade do... Olha! Essa quarta habilidade do Thanos aí é osso, né, mano? Mano, a BT virou terra de, tipo assim... Virou terra que um CTP agora normal não tá se mostrando o suficiente, mano. Não tá, tipo... É uma coisa, né, ó. Três personagens aí, né, com dano físico, né? O Thanos, se eu não me engano, ele tem mistura aí de dano físico e energia. Se eu não me engano, tá? Pelo menos era assim nos uniformes antigos. Eu não sei se agora tá só energia. Olha isso, mano! Vamos trocar de time? Vamos trocar, vamos trocar, vamos trocar. Você é louco, mano! Ah, outro ali, mais físico ali. Quem que eu posso colocar aqui, mano? Mas precisava de HP esse cara, né? Vamos buffar um pouco aqui a defesa dele. Vamos tacar a Vespa aí. Na dúvida, taca a Vespa. Essa é o meu... Esse é o meu... Esse é o meu lema. Tá com dor de cabeça? Vai na Vespa. Taca a Vespa aqui. Vamos lá. Vamos ver se agora, pelo menos, ele tem a imunidade aí, né? O controle de grupo. Ver se ele tem chance de atacar. Eu fiz o mesmo esquema também de colocando ele por último, né? Pelas habilidades aí. Nossa, a Vespa não dura um peteleco, mano. Nossa, mãe do céu. Vai. É agora, mano. Olha, vai! Vai! Ah, mano! Caramba! Tão... Tão assim, ó. Tava assim de ganhar. Tava assim, ó. Que saco, mano. Mano, o que tá acontecendo com o PVP, mano? Eu antes tinha paciência aí de ir até os Grandaranos no PVP e lutar, mas agora eu não tenho mais não, mano. Vai! Homem... Eita! Preuga! O cara deu o girinho do... Do Devil May Cry, manja? Do Dante lá. Só derrota, mano. Só derrota, só derrota. Só derrota, mano. Ah, é um Sentry? Não é, vamos ver, vai. Sentryzera, né? Vamos ver se é diferente aí, né? Um pouco. Tá equipado com o quê esse Sentry aqui? Acho que tá com... Regeneração também, tio. Regeneração também, vai! Vai! Vai, homem OB, vai! Eu precisei arrancar o Regeneração... Aê! Eu precisei arrancar o Regeneração do meu Sentry, mano. Porque eu não tenho muito CTP de PVP. Aê! Boa! Vai! Agora contra o Miranha. Vai, reflete esse dano aí. Reflete! Nossa, mano! Gira esse carro da polícia lá no apartamento da tia May ou o Peter Parker, inútil. Caramba, mano! Você não gira esse negócio lá do lado da casa da sua tia May lá? Vai! Ah, esqueci. Ela tá morta, né? Ela morreu, né? Bem feito. É isso que manda. É quem manda? Quem manda ser o herói da justiça prestativa e da humanidade? É isso que você ganha! Trocar de time, vai! Vamos lá! Mano, eu não tô vendo. Vamos fazer um time um pouquinho mais apeloso, vai? Vamos tacar aqui. Vai, não. Eu queria colocar o Hulk no time, mas... Não, eu quero... Eu queria colocar o Hulk, mano. Vamos colocar o Thanos, mas aí eu faço aquele esqueminha lá de tirar o automático, né? Enquanto eles me matam, né, mano? Mano, eu vou ganhar aí nesse... Nessa semana aí, pouquíssimo cristal, mano. Mata aí, vai! Vai! Aí! Vai, meu filho! Ó, o Colosso vai mexer! Putz, ele vai aparecer bem na hora da reforja do CTP do Thanos, mano. Vai! Tô ficando louco, mano! Eu não vou ganhar nenhuma! Gente, mano! Vai! Eu tô sentindo essa. Vocês também estão? Em algum lugar aí, eu tô sentindo essa. Talvez lá embaixo de mim, do meu corpo, eu tô sentindo essa vitória, mano. Tô sentindo. Vai! Ah, deixa eu tirar aqui. Não, não. Putz, mano. Ah, ninguém viu. Ninguém viu, ninguém viu. Thanos ali tirando uma vida, né? Ninguém viu, ninguém viu. Quem diz, nem vê. Quem diz, nem vê. Quem vê, nem diz. Mano, esse Sentry aí não vai matar nunca, hein, meu... Meu Thanos, mano. Vai, vamos lá, vai. Não, alto o jogo, vai. Aí. Aí, boa! Vamos ver aí. Nem o dano do Hulk, ele reflete. Mas o Colossus refletiu, né? Nossa, que vitória amarga, mano. Que hora é zoado, hein, mano? Vamos testar mais um pouquinho aí. Vamos de novo aí, alguns outros times. Vamos ver se a gente acha alguém aí com um ataque físico. Pessoal, aqui de cima eu não vou conseguir ganhar, mano. Aí, um Hulk T4, hein? Bora! Bora, bora, que hoje é dia. Eu vou pegar um Absorvente, tacar um Regeneração e dar um Coro no Hulk. Mano, impressou minha ou ele matou o meu Hulk, meu Thanos num golpe só, mano? Reflete, vai. Nossa, ele não reflete, mano. É sempre assim, a grama do vizinho é mais verde, né? O Hulk do vizinho é mais verde, é mais forte, né? É sempre assim, mano. É sempre assim. O Hulk, não tem aquele ditado? A grama do vizinho sempre é mais verde? Aqui, no caso, o Hulk do vizinho é sempre mais verde, mano. E é o Beast Mode, né? Não. É o Aeroplano. Vamos ver, vai. Mas aqui tem bastante redução de... Ele vai ignorar... Minhas reduções de defesa. Quer dizer, minhas reduções de dano. Mas vamos voltar, mano. Nossa, homem absorvente, mano. Tá valendo nada, hein, mano. Deixa eu tirar aqui o auto-jogo. Ai, mas esse cara é cheio de iframe, né, mano? Vamos matar esse cara aí, vai. Esse cara é cheio de iframe, né, mano? É muito chato esse cara aí. Aí. Aí, homem AB, vai. Vamos ver se ganha do cento, vai. Putz, eu não ativei o modo automático. Mano, eu tô ficando louco, mano. Tô ficando... Lelé da cuca. Tô coringando, mano. Tô coringando aqui ao vivo e a cores. Só sendo que não é ao vivo e a cores. É gravado, né? Gravado e a cores. Vamos pegar algum outro cara aí que ganhou de nós, vai. Todos. Todos, né? A mãe do cara, a queixa. Capitão, Jax. Neko, Kurosu. Júlio. Vamos, Júlio, vai. No Steam aí, mano, vai. Eu tenho que ficar de olho aí no... No automático. Aí, não. Tirar aqui. Deixar ele matar meu Thanos. Vai. Agora sim, automático. Agora sim, vai. Vai. É agora, hein? Bem na hora da reforja do CTP do Thanos, mano. Tem um azar, mano. Vai, quase. Ah, mano. Hum. E se... Colocar junto marido e mulher? Né? Se eu colocar junto aqui, marido e mulher aqui, né? Pra quem não sabe, o Homem Cabuloso aí, né? Ele é casado com a Titânia. Cadê ela? Titânia. Cadê a Titânia? Ah, tá aqui na frente. O Homem Cabuloso, ele é casado com a Titânia. Eu coloco aqui, né? Quem sabe? Vamos ver já também. Aproveita ver se a Titânia é boa no PVP, né? Vamos... Aqui não é quem ganhou de mim também, né? Vamos contra a queixa. Vai contra a queixa. Vai. Vamos lá. Né? O pessoal tá na dúvida também da Titânia, mas... Eu não acho que a Titânia é boa no PVP. Mas vamos descobrir agora, né? Ela tem umas habilidades aí de ignorar... Vai frames, mas não é aquela coisa, mano. Vai agora, ele... Tá, eu pensei que ele já tinha morrido antes mesmo de aparecer. Mano, não dá tempo, mano! Gente... Fiquei aí decepcionado com o cara, mano. O que vocês acharam dele, hein? Então... Eu que dá pra ver aqui, mano... Ele até que tem um potencial de PVP, mano. Você vê aí, ó... Em algum lugar aí dessas correntes aí, né? Tem algum potencial de PVP. Mas... Não na batalha temporal, mano. Eu acho que esse cara aqui no PVP, ele é de Conquista da Aliança, mano. Modo aí que eu... Não ligo muito não, mano. Mas pra quem curte a Conquista da Aliança... Esse cara aí, eu tenho certeza que ele vai ajudar vocês, né? Mano, no PVE... Eu nem sei se eu vou testar ele no PVE. Porque, tipo assim... Ele vai ser bom no PVE? Vai, mano. Mas... Não vai, tipo... Impressionar muitas pessoas, sabe, mano? Quando você vê um personagem aí, ó... Como... Vamos ver, ó... Já a liderança. Liderança é o quê? Defesa. Mais uma passiva aqui... De... De defesa. Mais outra passiva de defesa. Mais aqui... Outra passiva de uniforme aí de defesa também, de PVP. O cara vai bem no PVE, mano? Não vai, mano. Eu acho que eu não vou testar ele no PVE, não. É assim que ele vai ficar mesmo. Mais ou menos aí na batalha temporal. Mais ou menos... Não tem um ruim na batalha temporal, né, mano? É conquista de aliança só. E ainda tem que tomar cuidado com o time que vai colocar ele contra, mano. Porque vocês viram aí, né? Danos aí debulhou ele. O artefato aí... Eu não vi diferença nenhuma no artefato. É outra característica de PVP também. Aqui no artefato dele. Não fez diferença nenhuma aí. Talvez uma build aí. Outra máxima aí. Com o Uru de HP. Uru de HP. Benson de HP. Talvez aqui o artefato. Seis estrelas. Vinte ali, né? Nível vinte. Aqui pra um... Regeneração brilhante aí, né, mano? Um uniforme no mítico aí. Com todas as opções. Talvez ele iria bem no PVP? Talvez, né? Mas olha o tanto de recurso que você tá gastando num personagem aí. Mas é meio medíocre, né, mano? Você pode estar muito bem investindo isso em outro personagem. Bem, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Deixem um like no vídeo. Se inscrevam no canal. Obrigado por assistir a mais um vídeo. E até mais.